Agora que a saudade bateu O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mudão de Deus Sem ela, se ela é quem governa eu Como é que eu vou aguentar essa vontade Se eu tô morto de saudade dela Agora que a saudade bateu O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mudão de Deus Sem ela, se ela é quem governa eu Como é que eu vou aguentar essa vontade Se eu tô morto de saudade dela Já vim cá se tão longe não dá pra ficar Ficando assim tão longe não dá pra viver Amor, aguarde minha chegada Já vi que não sou de nada longe de você Amor, aguarde minha chegada Já vi que não sou de nada longe de você Agora que a saudade bateu O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mudão de Deus Sem ela, se ela é quem governa eu Como é que eu vou aguentar essa vontade Se eu tô morto de saudade dela Agora que a saudade bateu O que é que eu vou ficar fazendo aqui nesse mudão de Deus Sem ela, se ela é quem governa eu Como é que eu vou aguentar essa vontade Se eu tô morto de saudade dela Já vi que assim tão longe não dá pra ficar Ficando assim tão longe não dá pra viver Amor, aguarde a minha chegada Já vi que não sou de nada longe de você Amor, aguarde a minha chegada Já vi que não sou de nada longe de você Amor, aguarde a minha chegada Legenda Adriana Zanotto